Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje o Rodrigo está aqui pra ser o meu... cúmplice? É, ele está me ajudando a fazer uma trollagem com a minha mãe. O que a gente vai fazer? Eu vou fingir que o Rodrigo me bateu, tem um efeito do Instagram que fica o olho roxo e eu tiro uma foto bem realista. Vou deixar aqui o efeito pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho. É isso gente, comenta o que vocês acharam. Então a gente vai explicar pra vocês. Eu estou com o telefone do Rodrigo aqui, mas eu estou na casa dele, eu não estou na minha casa. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar a foto pra minha mãe desse celular com o WhatsApp dele e vou dizer que ele foi pra minha casa, me bateu, quebrou o meu celular, que é esse que está gravando. Ai, doida a cabeça. Gente, eu não sei se isso vai dar certo. Eu acho que a minha mãe vai acreditar. Vai não, porque o Rodrigo é muito calmo, ele nunca seria capaz de fazer isso. Enfim, é verdade. Enfim, aí eu vou falar pra ela, amanhã o Rodrigo veio aqui em casa, eu vou fingir que eu vou estar na minha casa e que ele foi lá e tal, me bateu e deixou o celular, saiu e deixou o celular. E vou falar que ele quebrou o meu celular, mas o meu celular está aqui, está gravando e qualquer coisa eu vou ligar pra ela. Eu vou, já mandei a foto aqui pro Rodrigo, pro WhatsApp, ó. Mandei a foto. Trava! Mandei a foto, ó. É essa foto aqui. Vou estar deixando aqui pra vocês. E ele tem o contrato da minha mãe. Então eu vou mandar... Fala, mamãe. Vou mandar aqui pra minha mãe. Enfim, aí qualquer coisa eu vou... Tá aí, ó. Vou mandar. Ela não está online. Mãe da Jota. Manda a foto. E vou colocar várias carinhas chorando. Vou deixar aqui depois pra vocês os prints rolando. Gente, é sério, deixem o like porque o que a gente está fazendo... Tá ali, velho. O bagulho chorando, tá aí. Pronto, mandei. Olha o que eu mandei. Enfim, aí depois eu vou mandar um áudio fingindo que eu estou chorando e tal. Que par... Não pode falar palavrão. Vai, não. Bota aqui. Ela ainda não visualizou. É isso, gente. Quando está acontecendo... Ah, não se esquece de... Liga logo. Não, não vou ligar. Não se esquece de ir lá no meu Instagram. Julia.tarauxs. Segui também o Rodrigo. Nosso Instagram vai estar aqui. É isso, gente. Dá like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu vou ficar fazendo aqui vários dramas pra ela. Mandando mensagem. Já mandei a foto. E quando ela for respondendo, eu gravo aqui pra vocês. O que que tu acha disso? Eu acho que ia dar merda. Gente, ela é braba, viu? Ela é capaz de... Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas é isso. Bora ver o que ela vai responder. Eu tô ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Gente, ela tá ligando, ó. Ela mandou mensagem. Eu não vou atender. Ela mandou um áudio. Mas calma aí. Eu não vou responder agora. Eu vou demorar um pedaço. Ela ligando. Eu vou primeiro ouvir o áudio. Maquiagem. Maquiagem. Vou mandar um áudio. Não, vou falar assim. Mãe, o Rodrigo me bateu. Ela vai... Olha o que ela falou. Maquiagem. Eu achava que ia acreditar. Mas de primeira ela já ia falar isso. Eu falei assim, ó. Mãe, mãe, mãe. Aí ela mandou um áudio, ó. E ligou, ó. Mãe, o Rodrigo me bateu. Ela tá mandando outro áudio. Mãe, ele saiu daqui. Ele veio aqui em casa. Me bateu. E quebrou meu celular. E deixou o celular dele aqui. Mãe, eu acho que tu tá rindo. É porque tu fica rindo. Apaga, apaga. Não, não vai. Calma. Vou mandar outro. É porque tu ficou rindo também. Tô. Mãe, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é que eu vou fazer. O Rodrigo veio aqui em casa. Me bateu. O pai tava caminhando. E aí ele quebrou meu celular. E aí agora esqueceu o celular dele aqui. Ela mandou dois áudios. Ei, eu sou uma cacarreia, viu? Pra cima de mim. Ele não comeu manga com febre, não. Ele não é doido, não. O Rodrigo tem debatido. Cá, 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 cá. Eu acho que é mais fácil. O pobre tem apanhado. Gente, ela não acredita. Ela não acreditou. Gente, eu não sei o que falar. Eu vou falar assim. É sério. Não estou brincando. Ela tá ligando por risco. Eu não vou atender. Gente, provavelmente ela tá com a minha prima. E a minha prima mandou esse áudio aqui, ó. A gente já pode ir pra mim nem pedir. A bicha vai mentir. Não sabe nem mentir. Não quer dizer que ele deixou o celular. Elas estão ligando. E eu não vou atender. Eu quero ouvir o áudio. Ele aí, foi? Acima de nós, é. Ô mulher, faz aí um videochamado aí. Mulher, pra nós ver como foi que ficou. Que o Rodrigo veio contigo. Pra nós ver se esse negócio é ver. Atende, mano. Eu vou atender. E não vou mostrar o rosto. Sim, só desligar a luz, irmã. Não vai desligar a luz. Mãe! 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 Eu botei assim, ó. É sério, para de brincadeira. Não estou mentindo. Não sei o que fazer. Meu pai, não está aqui. Só para eu continuar. Ó. Ela continua me ligando para o vídeo. Mas eu não vou atender. Gente, é sério. A foto está bem realista. Olha isso. Eu acho que se eu tivesse trollado ela, sem a Aisna Elen estar lá, porque a minha prima, ela está na casa da minha tia. E aí, provavelmente, se ela estivesse sozinha em casa, ela iria acreditar. Ela mandou outro áudio. Mulher, pois nós estamos já chegando aí com a polícia. Viu que nós vamos chamar aqui a polícia e nós vamos bater lá na casa do Rodrigo. Olha. Mulher, pois nós estamos já chegando aí com a polícia. Viu que nós vamos chamar aqui a polícia e nós vamos bater lá na casa do Rodrigo. Eu sou de menor. Gente. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar, mas... Vou falar assim, por favor, me ajuda. Ela está visualizando bem rápido. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a conversa. Ó, gente. Vou mostrar aqui a conversa. Se focar, né? Eu mandei a foto. Aí a... Gente, olha o que a minha prima disse. Mulher, pois nós estamos já chegando aí com a polícia. Viu que nós vamos chamar aqui a polícia e nós vamos bater lá na casa do Rodrigo. Então, 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 então. Tchau, tchau, tchau. Mulher, pois nós já saímos de casa, Júlia. Viu? Nós já estamos indo. Eu não sei o que elas vão dizer, Maia. Vocês vão ouvir de Uber, eu perguntei, né? Porque eu acho que elas não veem, não. Só a gada da minha mão. Elas estão achando que é trollagem, só que elas estão querendo me trollar, entende? Eu não sei mais o que falar, porque eu já fiz drama demais. Mas eu vou ver aqui o que eu falo pra ela. É isso. Vou ver se ela manda mensagem. Enfim, ó, em todas as conversas. Gente, essa era a minha mãe disse que tá gastando o dinheiro da unha que ela ia fazer pra vir pra cá. Eu tô gastando o dinheiro da minha unha que eu ia fazer amanhã. Vou brincar aí. Eita, coitada, vai ficar com muita raiva. Eu botei assim... É, tô brincando, cancela o Uber. É brincadeira. Se for verdade, você lascou, viu? Pior, né? Se for verdade, você lascou. Ai, gente. Ela gastou dinheiro. Se ela já fizera em Uber, é trollagem. Gente, ela ficou muito brava. Porque, tipo, ela falou que tava vindo. Aí eu achei que ela realmente tinha pegado o Uber e tava vindo. Aí ela foi mandar um áudio. Eu falei, mãe, é trollagem e tal, é brincadeira. Aí ela falou assim, ó. Ei, vamos brincar, mas vamos brincar direitinho. Não, eu já sabia que o Rodrigo é homem dessas coisas, não. Vamos brincar, viu, mãe? Vamos brincar direitinho, viu? Vamos brincar direitinho, viu, filha? Viu? Direitinho, né? Que assim não dá, não, né? Eita! Pra cima de nós, nós não cai, não, viu, filha? Ai, gente. Ela não caiu na trollagem, hein? Eu achava que ela ia cair. Gente, se ela não tivesse com a minha prima, porque a minha prima é mais ligada nessas coisas, se ela não tivesse na casa da minha prima e da minha tia, sozinha lá em casa, ela ia realmente achar que é verdade, mas eu ainda mandei uns áudios. Ai, gente, que saco. Eu falei assim, é brincadeira, é trollagem, ó. Ainda mandei a foto do Rodrigo. Mandar várias carinhas rindo. Ai, gente, é isso. Não deu certo. A trollagem foi... Faliu, né? Não deu certo. A minha mãe não acreditou. Ela ficou, foi dando corda pra mim acreditar que ela tava vindo. E se ela viesse, ela ia gastar o dinheiro, né, Cláudinha? Foi pra achar disso. Eu quero um pouco do Vigário. Foi pra achar disso. Ai, valeu a pena, deu pra tirar umas gargalhadas. Gente, é verdade, o Rodrigo, ele é muito calmo e todo mundo da minha família conhece ele. Então, eu até estava dizendo, nós não vão acreditar. A minha mãe... Quem... Eu que acreditei que ela estava vindo pra cá, né? Mas é isso. Não deu certo a trollagem. Deu certo e não deu, porque... Ah, não deu, ok? Não. Em algum momento, ela estava acreditando. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, se não é inscrito. Ativa aí o sininho das notificações. Mandem sugestões aí de trollagem pra me fazer com elas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O Rodrigo tá aqui, gente. Ai, eu queria muito que ela tivesse acreditado. Mas valeu a pena. Quem acreditou foi eu, que ela estava gastando dinheiro pra vir pra cá. E onde a minha mãe mora é bem longe de onde eu moro. E eu não moro com a minha mãe, eu moro com o meu pai. Por isso que eu disse, ai, meu pai não tá aqui, ele não chegou. Mas é isso, gente. Até a próxima trollagem com a minha mãe.